Obrigado gente! É isso aí, vamos que vamos que é tudo nosso! Se começar a tomar pergunta boa Será que dá pra gente voltar no tempo Continuamente, brinco mal à toa Tá sobrando a tempo, falta de entendimento Não me desculpa se eu não me entendi Tá demorando pra ficha cair Vou pegar esse cabelo, tenho sorriso em CG Vou chegando perto, tenho um perro, mas Fizem quatro dias, tava tudo com respeito Dos meus problemas que eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensar em você Mas ainda tem coisa pra me arrepender E aí? E me arrependi, não tenho te abraçado outra vez Não tenho te beijado uma última vez Não tenho te olhando outra vez Ficar acordado até depois da vez Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos, mas eu fiz com você E eu vou dizer E me arrependi, não tenho te abraçado outra vez Não tenho te deixado uma última vez Não tenho te olhando outra vez Ficar acordado até depois da vez Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos, mas eu fiz com você E eu vou dizer E eu vou dizer E vem assim Você com esse cabelo preto, sorrindo sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Você já partia, sábado, tudo com respeito Dos meus problemas que eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensar em você Vai cair Vai cair nada em coisas pra me arrepender E eu vou dizer E me arrependi, não tenho te abraçado outra vez Não tenho te beijado uma última vez Não tenho te olhando outra vez Ficar acordado até depois da vez Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos, mas eu fiz com você E eu vou dizer E me arrependi, não tenho te abraçado outra vez Não tenho te beijado uma última vez Não tenho te olhando outra vez Ficar acordado até depois da vez Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos, mas eu fiz com você Eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Deixa-me em pensamento Cê sabe o que agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Deixa-me em pensamento Cê sabe o que agora Quem gostou com a barulho? Vamos te ver Aqui é tudo nosso